Vamos agradecer a Deus, quais são os motivos pelos quais você quer agradecer a Deus nesta manhã de hoje? A vida, obrigado Senhor pelo dom da vida de cada pessoa que se encontra aqui neste momento Eu te louvo e te agradeço Senhor pela vida do Padre Cláudio que está aqui ao nosso lado, o pároco desta paróquia Grande amigo, irmão, te louvo e te agradeço Senhor pelo Diácono Jorge Diácono Jorge que vai ser padre logo, logo, daqui a um mês Nos conhecemos há mais de 20 anos E hoje podemos estar juntos no altar, celebrando a Eucaristia Então logo daqui a mais um mês Ele poderá estar neste presbitério como sacerdote Te louvo e te agradeço Senhor também pela vida do Diácono Pedro que está ao meu lado esquerdo Nos tornamos grandes amigos e grandes irmãos Eu que rezei muito pela sua ordenação e fiquei muito feliz Podemos estar celebrando juntos hoje É uma graça de Deus Padre Jônatas Que é o pároco em Sabauna Que tem feito um bonito trabalho De evangelização Também muito querido Nos conhecemos ainda quando ele era seminarista Tivemos o privilégio de convivermos juntos Eu te louvo e te agradeço Senhor pela vida da minha mãe Que agora é ministra extraordinária da Eucaristia Que sentiu este chamado Depois de quase 15 anos de padre Deus chama Deus te chama Não importa o dia, a hora, o lugar, quando O tempo é de Deus Você precisa somente amar Você não precisa se preocupar em mudar as pessoas Quem muda as pessoas é Deus Não se preocupe com as mudanças É Deus que muda Você ama E Deus muda Te louvo e te agradeço Senhor Pela vida do Zoom E do Tiago Estiveram comigo Nesta experiência magnífica Que vai ficar guardada no meu coração Nos nossos corações Até o último dia de nossas vidas Que o Senhor conceda Cada um deles Saúde, paz, prosperidade Sabedoria Obrigado Senhor por esses amigos É verdade que a palavra de Deus diz Que encontrou um amigo Encontrou um tesouro Também te louvo e te agradeço Senhor Pela vida do Maestro Saulo Do Neguinho que está aqui tocando Que são integrantes da banda Que são músicos Que mesmo de longe Que nos acompanharam com as orações Com carinho Com incentivo Eu te louvo e te agradeço Senhor Também Pela vida do Eduardo Da sua esposa Aliás o Eduardo vai fazer aniversário Agora domingo Da igreja na mídia Sua família Mas queria Senhor Agradecer De uma forma Muito especial Ao Jornalista Darwin Do diário de Mogi Que fez Um acompanhamento De perto Levando até as pessoas Do Brasil E de Mogi das Cruzes Cada passo que nós dávamos Ao longo desta caminhada Fazendo um jornalismo decente Respeitoso E verdadeiro Então agradeço ao diário de Mogi Por esse carinho Por esse respeito Por esta consideração E pela preocupação de De dar a notícia De uma forma eficaz Coerente Honesta E verdadeira Milhares Milhares de pessoas Do Brasil Sempre me diziam Através das redes sociais Estou acompanhando o Senhor Através do jornal Diário de Mogi Eu li a matéria Que bonito Que experiência bonita Padre Olha o quanto bem A gente faz Na vida De tantas pessoas Obrigado Jesus Por todos os meus amigos Que aqui estão Os meus familiares A minha sobrinha Rebeca A causa Dessa peregrinação Desta promessa Cumprida Que o Senhor Abençoe a vida Da minha irmã Da Daiane Do meu cunhado Do Alan Abençoe também o Senhor A minha vozinha Que está aqui hoje Que é a matriarca Que é a razão Da nossa vida Da nossa história Os amigos Que vieram de longe De perto Aqui eu quero agradecer A presença do Ivan Da Vera Da Salete Da Ieda Cada um de vocês São muito especiais Na minha vida E é impossível Citar o nome De todos Mas sintam-se Todos amados E amadas Eu olho o rostinho De cada uma de vocês E me causa Uma alegria imensa Tem gente de fora De Campinas De fora De Mogi Que vieram de longe Socorro Brasília Quero agradecer Senhor Pela vida Da Zélia Minha fiel Companheira Escudeira Agora Também tenho A presença Do Guilherme Da Fazenda Da Esperança Que venha agora Morar com a gente Fazer uma experiência Te louvo E te agradeço Senhor Pela vida dele Obrigado Jesus Pela vida De cada pessoa Neste lugar O Senhor Conhece Cada pessoa Cada nome Cada coração Obrigado Jesus Obrigado 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 Também Pela vida Da minha madrinha Ana Maria Que me acompanhou Desde pequeno Que conhece Muito bem Os passos Da minha vida Da minha história E que por muitas Vezes Me incentivou A não desistir Eram longas Horas De conversas Depois das aulas Lá no Jardim Santa Tereza Dentro daquele Golzinho preto Muita gente Nem entendia Por que que nós Ficávamos tanto tempo Naquele carro Conversando Mas eram horas E horas De muita sabedoria De conselhos As Anas A sua mãezinha Que eu amo tanto Obrigado E cada uma Dessas veias Que estão aí Obrigado Senhor Palmas pra vocês Amém Oremos Ó Deus Frutifique em nós A vossa graça Afim de que Preparados por Vossos sacramentos Possamos receber O que prometem Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Quero agradecer De coração Duas pessoas Muito especiais Ao Padre Cláudio Obrigado Meu irmão Estamos juntos Você é do coração Sabe disso Ele foi meu professor Também Pode perguntar Pra ele Que ele vai dizer Que eu fui Um dos melhores Alunos E eu nunca Colei Na prova dele Mas eu também Queria agradecer A uma pessoa Que é Especial demais Que é meu vizinho O doutor Del Poente Que é o delegado Aqui de Brascubas Olha doutor Eu estou feliz Por morar Naquele condomínio Por saber que Pra Qualquer pessoa Que quiser chegar Na minha casa Tem que passar Na casa Do delegado Primeiro Quero ver Essas veias Me encher o saco Lá Então Deus Até nisso Me ajudou Tem um delegado Tá morando Na porta Da minha casa Agora Vocês vão Meter a louca E vão invadir Lá Pra ver O que acontece Com vocês O senhor é muito Especial Muito gentil Obrigado Doutor Silvino Doutor Gondim Que também Posso dizer Que foi o nosso Primeiro médico Aqui em Mogi Doutor Gondim Atendeu minha mãe Minha avó Eu também Várias vezes Me consultei Com o doutor Gondim O senhor Mais do que um político O senhor É um médico É um amigo E é muito especial Na vida de muitos Mogianos Saiba disso Doutor Mas enfim Eu estou com Muitas saudades De vocês E eu não vou Sair correndo Hoje Porque eu quero Dar um abraço Em cada uma De vocês Mas depois Que eu der um abraço Vocês Pelo amor de Deus Desapareçam Da minha frente Sumam daqui Porque eu quero Ir pra churrascaria Comer um churrasco Brasileiro Tomar uma cerveja Bem gelada E o padre Cláudio Que vai pagar O senhor Esteja Convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pra não perder O costume Tiago e Zoom Buen Camino Amigo Vamos dar uma linda Salva de palmas Pra esses dois heróis Tchau 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 Obrigado.